E aí meu povo, bora que bora aqui do canal Cruzeiro Nostalgia pra mais um vídeo ficar atualizado sobre as últimas e principais notícias do nosso Cruzeirão. Então, bora que bora, vem comigo. Tá aí nação, essa é a capa de mais um vídeo notícia, tá? Vou ser bem rápido aqui, porque hoje as informações nesse vídeo são mais pontuais, todavia informações importantes. Bora falar na ação do sócio torcedor, que enfim voltou a subir, hein? Já fazia algum tempinho que o sócio estava ali meio que a cada semana que se passava caindo, caindo, caindo. Chegou uma hora que deu uma estagnada e voltou a subir, voltou a subir de uma maneira bem legal. Agora, principalmente nesses últimos dias, bora destacar isso aqui no canal. Quero falar com vocês também sobre uma homenagem que terá hoje aí ao Fábio no Mineirão. E também destacar pra vocês uma oportunidade de mercado sensacional, tá? Sou suspeito, mas eu vou falar pra vocês aí de um jogador que foi campeão do mundo em 2022 com a seleção da Argentina. Que, cara, tá surgindo, repito, como uma baita oportunidade de mercado. Ô nação, antes de qualquer coisa, eu já peço pra vocês encarecidamente aquele likezão que ajuda demais aqui no canal. Deixa o joinha, ajuda muito, por favor. Tá bom? Vamos colocar uma meta aqui? Geralmente eu não coloco meta nos nossos conteúdos, nos nossos vídeos, mas vou começar a colocar. Vamos começar de uma maneira bem suavezinha aqui, ó. 300 likes. Meta mamatinha pra gente alcançar. Comenta bastante aqui também nos nossos vídeos. Se inscreva e, não menos importante, se puder, compartilha o nosso conteúdo. Vamos lá nação, começar aqui com essa questão envolvendo o sócio torcedor, rapaziada. A gente bateu os 50 mil sócios. Depois de algum tempo, né? Depois de mais de, eu diria, de um ano, o sócio voltou a ter um crescimento legal. Desde quando o Pedrinho assumiu, o sócio vinha caindo bastante, né? E aí, quando o Pedrinho assume, o Cruzeiro tava ali na faixa dos 45, 45 e pouco. Mas com entre 45 e 46 mil sócios. E aí, o sócio foi crescendo, assim, rapaziada, bem fraquinho. Só que nesses últimos dias, eu imagino que, posicionado por tudo que aconteceu no clube, essas movimentações de mercado, enfim, o sócio voltou a crescer de uma maneira legal. Por exemplo, quando eu tive a ideia de trazer essa pauta aqui no nosso vídeo, a gente tinha acabado de bater 50 mil. Já estamos indo pra 50 mil e 100. Então, realmente, ali, em horas, a gente tá vendo o crescimento de 100 e 200 novos sócios. Então, eu acho muito legal isso. E é uma forma da gente conseguir ajudar diretamente o Cruzeiro a se estruturar. Inclusive, o Matos, o Pedrinho já falou o quão é importante, né? O torcedor aí se tornar sócio. Você que está acompanhando esse vídeo, é sócio? Comenta aí, deixa nos comentários. Próxima notícia, nação. Uma notícia aí que envolve o goleiro Fábio. Hoje, né, ele estará em BH, no lugar ali que ele residiu durante mais de 15 anos. E estará no Mineirão e terá uma homenagem pra ele. Ele que chegou a ser dúvida, né? Não viajou com a delegação ontem, terça-feira, mas foi pra BH hoje de manhã. Foi relacionado pelo Fernando Diniz. E aí, estando lá no Mineirão, ele vai receber uma homenagem aí, especificamente por esse motivo. Tá aqui, ó. Tô no Diário Celeste do nosso amigo Diego. Tamo junto, irmão. Em homenagem, Fábio receberá a chave dos vestiários do Mineirão em jogo entre Cruzeiro e Fluminense. O goleiro é dúvida para o confronto nesta quarta, mas está em BH. Ele foi relacionado, repito. Mas a gente não sabe se ele vai jogar ou não. Se não jogar, o Felipe Alves é o titular. Mas eu até disse no meu vídeo anterior, né? O primeiro vídeo do dia. Cara, se ele viajou para BH, qual a chance dele não jogar? Só que aí surgiu essa informação da homenagem. Então, de repente, ele não tem condição de ser titular, mas foi relacionado por conta principalmente disso daqui, ó. 500 Mineirão é uma publicação que o pessoal fez, o Mineirão fez nas redes sociais. E aí, nação, o intuito é uma homenagem pelo jogo de número 500 no Novo Mineirão, né? Desde que foi reinaugurado naquele clássico lá contra o Atlético Mineiro em 2013, né? Com o gol do Dagoberto, enfim. Chegamos ao jogo de número 500. E aí o Fábio vai ser homenageado em virtude disso, né? Confronto entre Cruzeiro e Fluminense vai ser o de número 500 no Novo Mineirão. O goleiro acumulou 228 partidas disputadas no estádio. Após a reforma, um total de 405 partidas no Gigante da Pampulha. Fábio é o atleta que mais atuou no Mineirão e será homenageado recebendo a chave dos vestiários. O camisa 1 tem 405 jogos no Gigante da Pampulha, sendo 177 antes da reforma e 228 já com o estádio modernizado. Com a camisa do Cruzeiro e do Mineirão, são 398 jogos disputados, 3 jogos pelo Fluminense e 4 pelo Vasco. Diretor do estádio Samuel Lloyd comentou a homenagem. Entregar a chave dos vestiários para o Fábio é uma maneira de honrar o legado que ele deixa na história do Mineirão. Então, esta é uma justa e merecida homenagem por tudo que ele fez pelo Cruzeiro e por tudo que ele vem fazendo pelo Fluminense. Então, está aí, nação. Vocês acham que é merecida essa homenagem para o Fábio? É um cara que é gigante na história do Cruzeiro, indiscutível isso. E aí vai ter essa oportunidade hoje de ser homenageado, provavelmente antes da bola rolar. O jogo é às 21h30. Beleza! Agora é o seguinte, nação. Quero falar com vocês aqui sobre uma grande, mas grande mesmo, oportunidade de mercado que está surgindo. Vou colocar na tela para vocês aí uma informação que vem da mídia da América do Norte envolvendo um campeão mundial pela Argentina. Está aqui. Até o jornalista Hewler fez um comentário e o portal de S traz a informação, e aí eu vou ler aqui o que o Hewler escreveu, que contextualiza essa publicação, dizendo que o Thiago Almada é um negociável. O Thiago Almada, que está lá no Atlanta atualmente, equipe, se não me engano, equipe, que o Barreal veio, agora me fugiu. Acho que o Barreal veio do Cincinnati. Me corrija nos comentários de onde o Barreal veio. Mas, enfim, fato é que o Thiago Almada está, segundo a sua equipe, numa condição de negociável. Ele é um jogador que custaria algo em torno de 8 milhões de euros, por 50% dos direitos econômicos do jogador. O mesmo valor, por exemplo, que o Arilau está pedindo para negociar o atleta Michael. É os valores que foram especulados que o Arilau aceitaria, né? Claro, o Arilau, como já trouxe ontem para vocês, quer que o Michael fique até o final do ano, principalmente depois da lesão do Malcom e o Neymar voltando só em meados de setembro e outubro. Mas, quando ele puder sair no final do ano, ou ali, quando o seu contrato acabar no meio do ano que vem, se ele sair antes, o Arilau pediria algo em torno desses 8 milhões de euros. O jogador hoje tem vencimento na casa de 2,33 milhões de dólares anuais, o que daria, mais ou menos, na ação, cerca de 1 milhão de reais por mês. Cara, o Thiago Almada, na ação, ele é um cara absurdo. Quando ele surge no Botafogo, ele surge muito bem. Ele tinha muita sondagem do futebol europeu, mas acabou sendo seduzido pela proposta, tanto o Boca quanto o jogador da MLS. Foi campeão, né, recentemente com o próprio Atlanta. E tá como negociável, rapaziada. Tem muito time da América do Sul interessado, times do Brasil. E eu não vi o Cruzeiro ainda, o nome dele sendo ligado ao Cruzeiro. Tô trazendo aqui como uma sugestão, e aí eu trago a minha opinião, de que, cara, se você perguntar pra mim assim, Gilmar, o Almada ou o Michael? Eu prefiro Almada. O cara é novo. O cara já é, assim, testado em nível muito alto. Não que o Michael não tenha sido, mas o Michael, rapaziada, a gente tem que levar em consideração, né, que além de ser mais velho, ele tem ali, né, uma passagem muito boa pelo Flamengo, e agora no Arrilau, só que sempre com o coadjuvante, né, nunca como protagonista e tal. E Almada no Boca Junho não chegou a ter esse protagonismo. Lá no Atlanta, como campeão da MLS, é essa mesma coisa. Enfim, eu assim, é uma preferência, tá? Gostaria muito de ver esse cara jogando no futebol brasileiro, de preferência no Cruzeiro. Acho que, sinceramente, agregaria de uma quantidade absurda. E tem um fator aí que foi destacado também pelo jornalista Hüller, né, que a gente tem que comentar, que é um salário. É um salário bem mais tranquilo do que qualquer outro jogador que o Cruzeiro vai tentar trazer aí pra compor esse ataque, né, com um nome pesado, de impacto, que é o que o Matos quer. Um salário ali da casa do 1 milhão de reais na ação. Pô, é bem abaixo do que o Michael vai pedir, é bem abaixo do que pagaria pro Dudu, é bem abaixo do que paga, pode pagar pro Gabigol. É de se pensar. Você conhece ele? Gostaria? Acha que é uma boa opção? Deixa nos nossos comentários aqui do conteúdo a sua visão, na ação. E se chegou até aqui, aquele likezão maroto. Daqui a pouco o Cruzeiro entra em campo. Aproveita, deixa também o comentário do jogo aí pra gente, tá? A sua opinião, o seu palpite. Fiquem com Deus, na ação celeste. A partir daqui eu só posso lhe desejar uma ótima continuação de dia. Até a próxima. Eu fui. Tchau!